Agora ficou mais simples de encontrar o lead perfeito para o seu nicho de negócio. Afinal, quanto mais você sabe sobre o seu cliente ideal, melhor você trabalha a sua taxa de conversão. Pensando nisso, a Trey integrou com uma solução que vai te ajudar a entender e tomar ações para atingir a sua persona. O Mi Favorita chegou na loja de aplicativos da Trey e você já pode instalá-lo aí na sua loja. Esse é um aplicativo que possui recursos poderosos para que você alcance clientes e novos leads. Você pode identificar produtos de desejo favoritados por quem passou pela sua loja. Também possibilita que seu cliente crie listas de favoritos no seu site. E ainda vai poder agir de forma bem incisiva com e-mails personalizados usando os itens favoritos e dados de quem favoritou. O Mi Favorita é muito fácil de usar e olha, bem acessível financeiramente, viu? Se você é lojista Trey, já pode instalar o app aí na sua loja. Agora, você ainda não tem uma loja aqui na Trey? Tá esperando o quê, criatura? Vem pra cá e vem ser feliz na plataforma pra vender de verdade.